Guarulhos para Buenos Aires, 17 mil milhas. Guarulhos para Miami, 43 mil milhas. Guarulhos para Nova York, 58 mil milhas. Praticamente todos os voos direto. Praticamente todos os voos direto. Olha pessoal, que promoção que está acontecendo quando você junta os pontos, do seu cartão de crédito, e você transfere para o parceiro correto. Está rolando promoções, uma atrás da outra, referente a milhas e pontos, as parceiras, no caso Smiles, Azul, C6 Bank, eles estão disparando mensagem para a galera para solicitar pontos, milhas, viagens, através dessas parcerias. Então, nós temos hoje várias opções de emissões com pontos e milhas direto ao programa, transferir os pontos e ganhar bônus nas transferências, ou ainda comprar milhas e pontos. Então, vamos pegar esse caso aqui, que nós divulgamos, para vocês saberem o que aconteceu. No dia de hoje, nós publicamos essa matéria, onde o Santander Advantage e a Esfera, às 11 horas da manhã, estavam vendendo milhas. Você podia comprar pontos do Esfera, você podia transferir os pontos do Esfera para a America Airlines. E aí, o que aconteceu? Três horas e meia de promoção esgotou essa campanha. Foi uma loucura. E quem não está por dentro, acaba que vai perdendo as promoções. Porque nós divulgamos, e nos nossos grupos foi uma euforia total, porque deu 11 horas, o pau torou, o pau torou. E aí, o que aconteceu? A galera, em massa, comprou. Só para vocês terem uma ideia, em menos de uma hora, o nosso blog tinha mais de 25 mil visualizações. Isso quer dizer que 1% dessa conversão aconteceu. É muita gente. Aí você imagina o site da Esfera, o que aconteceu com o site da Esfera. A galera comprou em massa. Isso quer dizer também que as pessoas que compraram milhas, pontos do Esfera, na promoção, que estava acontecendo com 52%, que eu anunciei para vocês, depois com 50%, esse pessoal guardou as milhas. E quando aconteceu hoje, por volta das 11 horas da manhã, essa galera transferiu os pontos para a America Airlines. E aí o pessoal acabou levando essa vantagem. Por quê? Que nesse caso aqui, que vocês estão vendo, da America Airlines, essas pessoas acabaram pegando essa promoção. Vocês podem ver aqui. Essas pessoas foram para essa promoção da Advantage e pegou as milhas 2x1. Então, se você comprou essas milhas a 32,50, que aconteceu, e você vai viajar, teoricamente você levou vantagem nessas condições. E aí você observa que já acabou a promoção. Ela ia até hoje às 23,59. Só que quem aproveitou essas promoções, não tem mais. Então, como que funcionaria nesse caso aqui? Funcionaria assim. Se você comprasse 100 mil milhas da América da Esfera e transferisse para a America Airlines, é 2x1. Então, só dividir por 2, cairia 50 mil milhas na conta da America Airlines. Então, quem comprou, jogou para lá, ficou com esse estoque de milhas da America Airlines. E aí, como que eu faço as emissões? Hoje você pode emitir passagens da America Airlines através do aplicativo, do site, e de forma mais organizada. Você pode hoje viajar, por exemplo, dos Estados Unidos, Nova York, para o Nululu. Você pode fazer Nova York para o Japão. Você pode fazer várias viagens com a America Airlines para o mundo inteiro. Então, esta foi uma das promoções fantásticas que a galera aproveitou. E hoje foi um samba-lelê. O pessoal aproveitou sem dó. Quem teve dinheiro, tinha condições, e aproveitou, levou super vantagem. Que as milhas da America Airlines é muito cara. Você vai comprar as milhas da America Airlines hoje, ela é o dobro das milhas normais do Brasil. Então, acaba que, nesse caso aqui, levou uma super vantagem. Bem, essa foi uma das opções que nós tivemos aí no dia de hoje. Ela encerrou em menos de três horas e meia. Só para vocês ficarem cientes aí. O C6 Bank está mandando para os seus clientes, deixa eu pegar aqui, queria mostrar para vocês. O C6 Bank, que é muita mensagem, né? Esses bancos não param o minuto, né? É o tempo todo mandando mensagem. O C6 Bank, ele está mandando constantemente esse tipo de e-mail. Todo dia. Para você aproveitar, aproveitar que está tendo promoção, que você pode comprar pontos, que você pode comprar pontos. Isso vem acontecendo com o C6 Bank, vem acontecendo com a Latam, vem acontecendo com a Smiles. Frequentemente, esse tipo de e-mail vem chegando para a gente, para a gente poder aproveitar os pontos. E eu trago para vocês uma novidade em primeira mão para vocês também. Dentro de alguns dias, o Banco Inter vai vender pontos. Pasmem vocês, meus amigos. Até o Banco Inter. O Banco Inter, a partir de agora, começa a vender pontos ao seu programa de fidelidade Lupe. Quem é cliente do Inter vai poder comprar pontos Lupe, acumular e transferir para a Azul bonificado. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Banco Inter, C6 Bank, Smiles, Latam, Azul, o que mais? BRB, curta aí, Livelo, o mercado, ele aquece e nós ganhamos. Nós ganhamos com isso também. Então, mais uma boa para vocês aí. Lembra que eu mostrei para vocês o cartão dourado da Revolut? Esse daqui, antes que eu me esqueça, muitos me pediram indicação. Então, acabando a live, agora eu não posso, porque eu não tenho o aplicativo aqui. Acabando a live, vocês vão chamar o Edinho. Edinho, me dá o link. O Edinho vai passar o link para vocês, para vocês abrirem e solicitar o cartão. Esse daqui, depois, se tiver uma promoção, vocês pedem o dourado. Vocês vão falar, Edinho, me ajuda aí. O Edinho passa para vocês, vocês pedem. Esse aqui, a hora que vier uma promoção, vocês pedem o dourado. Beleza? É aquilo, a oportunidade é o momento. Então, a hora que acabar a live, vocês pedem para o Edinho, o Edinho passa o link para vocês, tá? Do Revolut, que é o plástico, o dourado, a hora que tiver a oportunidade. Tá bom? Show? Maravilha. Vamos entrar lá nas promoções, para vocês poderem ver o que eu mandei para os membros Black, e compartilhar com vocês também, tá? Guarulhos, para Assunção, 13 mil milhas. Guarulhos, para, CDG Paris, 68 mil milhas. Guarulhos, para Londres, 52 mil milhas. Guarulhos, para Berlim, 61 mil milhas. Guarulhos, para Roma, 69 mil milhas. Guarulhos, para Lisboa, 71 mil milhas. Guarulhos, para Buenos Aires, 17 mil milhas. Guarulhos, para Miami, 43 mil milhas. Guarulhos, para Nova York, 58 mil milhas. praticamente todos os voos direto. Praticamente todos os voos direto. Olha, olha pessoal, que promoção que está acontecendo, quando você, junta os pontos, do seu cartão de crédito, e você transfere, para o parceiro correto. Olha o que acontece, nesse momento, quem gostaria de viajar, o ano que vem, por exemplo, olha que interessante, tem voo aqui, para março, de 2024, a partir de 61 mil milhas, para Berlim. Voo direto. Para março, para Lisboa, 71 mil milhas. Então, está muito barato, esses voos. 43 mil milhas, para Miami, direto, voo direto. Nova York, 58 mil milhas, direto. Está barato. Olha que legal, está vendo? Essas emissões aqui, são todos os voos, pela Latam. Então, se você tem milhas, pontos ali, embarcando, você vai ter, essas promoções, à sua disposição. Muito legal. E está tendo uma onda, de passagens baratas. Por quê? Porque, o mercado, ele está aquecido. Você vê as passagens aéreas, ela tem de todos os preços. Você vê as salas VIPs, tudo lotada. Então, vem acontecendo um boom, para a gente aí, muito legal. Principalmente, nesse mercado, de companhias aéreas. Muito legal mesmo. Olha, gente. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL